A gente aqui usa os suplementos alimentares, isso é usado no mundo inteiro. A gente desenvolve uma suplementação pré-treino, intra-treino e pós-treino, tudo isso para auxiliar o atleta a conseguir se recuperar no momento curto de recuperação mesmo que ele tem. Então são três tipos de recolher diferentes para que o atleta possa se recuperar. Então trabalhar com a suplementação pré-intra e pós-jogo é um trabalho de análise mesmo de como foi esse jogo, preparar para o jogo. No intra-jogo a gente também faz esse tipo de trabalho para fazer a recuperação, a hidratação. E pós-jogo nós começamos a recuperar já no dia do jogo e agora também. Estou indo bem, passou um momento difícil, foi a minha segunda lição toda na minha carreira. Acho que machuquei depois de 12 anos, mas o atleta está exposto à lição, fez parte. Mas também agradeço ao departamento médico, porque foi uma lição complicada que estamos falando entre seis a oito semanas, mas voltei na quinta semana já treinando com o grupo, já fazendo a transição, achei importante. Ontem voltamos para o Allianz e o ambiente foi espetacular, mas conseguimos a vitória para jogar mais uma vez uma final. Cursos nota máxima no MEC e a melhor localização de São Paulo? Vem para a fã, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos.